Música Pô, vocês deram o golpe, eu tava assim um cara saudável, no foco. Aqui vocês me trouxeram pra pizza. Parece que só o resto de um dia, gente. Sabe o que a gente tinha que fazer? A competição de pizza. A competição de pizza? Com o Bruno Santos, com o Capiá. Quem que come pra caramba, né, Integral? O Rafa gosta de hambúrguer, né? O Dona Elias come bem pizza. Come? Ele gosta de pizza. Temos que arranjar um desafio, onde a gente leva toda a time. Integral versus Darkness. Ai ai ai. Ai ai ai. O Ors teve que comer pra caramba, né? O Ors. Puta, é verdade, o Ors. O Ors. O Ors. O Ors. Cavalinho. Pô, como que é a pizza aqui? É diferente, né? Bem diferente, não é? As pizzas quadradas, cara. Coloca, eu tiro um daqui, coloca no forno. O Adinha pode comer essa aqui, ó. Não, não posso não. Por quê? Pergunta aí pra ela. Por que você não pode comer? Cara de porco, não posso. Cara de porco, né? Claro. Não pode ir a Sabine, hein? Eu sigo e respeito. Eu já virei muçulmano, né? Você já virei muçulmano. É. Respeito. Desde que eu morava fora. Troquei a Sabine, troquei por Dois Camelos. Dei Dois Camelos, trouxe a Sabine. Só deu pro juízo, né? Agora, deixei de comer. Caramba, moleque. O que você achou daqueles coceis lá? O moleque é bom, mano, parece. Visualmente, assim, claro que o cara tá vestido ainda. Mas quando eu tava fazendo coxa, dá pra ver as trações do braço. E assim, o moleque parece muito bom, amador. O nível vai estar elevado. Aí, a gente vai fazer a avaliação do shape, isso tudo. Acredito que o cara... Vai fazer uma viagem tão longa, pra não estar indo no shape sinistro. Exato. Eu não faria. Mas vamos avaliar o shape dele, Gui? Bora. Avaliador de corpos? Vamo ver. Rude Boy. O príncipe de Cabo Verde, avaliador de corpos. Dando sarino nas horas horas. Vamo ver. Você. Capião. Donário. Com esse bullying. Até o sardinha já se juntou no bullying. Você vai pagar preço. Pega pralens, 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 pralens. Pow. How many days? 3. 3 days. E aí 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 E aí